Olá, tudo bem com você? Me chamo Tiago Rocha, sou biólogo e um cientista na área da alimentação. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante, que é o perigo das inflamações crônicas, já que as doenças crônicas, a nossa medicina nesse quesito é muito falha. Quando o assunto é medicina aguda, a gente tem um bom conhecimento. Mas crônica, a gente estende isso a doenças sem origem, hereditárias, e vamos colocando isso para que a pessoa passe o resto da vida com aquela doença, aquela inflamação. E existe um grande perigo em uma inflamação crônica, mas perigo mesmo, não é só ter uma inflamação há um bom tempo, não. O que é inflamação crônica? É, sinusite crônica, colite, diverticulite, uma gastrite que há muito tempo você não está sendo tratada. Deixa eu te explicar o processo aqui. Quando o teu corpo tem algum problema, está acontecendo alguma coisa no teu organismo, ou recebe uma bactéria, ou um vírus estranho, ou até um processo de dano em algum tipo de célula, o corpo precisa dar uma resposta imune, de defesa. E a imunidade se divide em dois lados. A imunidade inata e a imunidade adaptativa. A adaptativa é aquela mais grossa, forte, os soldados mais fortes. A artilharia pesada do nosso corpo está na imunidade adaptativa. Na imunidade inata, nós temos a linha de frente desse exército de defesa. As células de defesa são chamadas de glóbulos brancos, que são divididas em várias linhas. No caso da inata, que é os neutrófilos, os monócitos, as células NK, que são o KID killer, de assassino. Então são células assassinas, temos os fagócitos, que são células que envolvem o vírus, a bactéria, e digerem esse invasor, gerando a fagocitose. Então, essa é a linha de frente. Mas antes que o vírus entre na membrana, no epitélio, na defesa da nossa célula, na parte externa, antes disso, nós temos algumas substâncias que já protegem aqui. Uma delas é a catalisidina, que é aquela substância que é produzida através dos raios UVB. Aquele raio UVB que você coloca protetor solar para não sentir queimadura, e você bloqueia a ação do raio UVB e você não vai produzir catalisidina. Olha a defesa que o corpo tem. Mas o que acontece na imunidade inata? Se ela não conseguir resolver o problema, e isso durante muito tempo não conseguir, o corpo, através desse processo inflamatório, ele vai falhar. E essa falha não resolvida vai promover o crescimento de tumor. Então vamos lá. Eu tenho uma gastrite provocada por uma bactéria chamada H. pylori, que eu tenho isso aí há 10 anos. Em algum momento, a tua imunidade vai cair, baixar muito, o teu corpo não vai conseguir resolver, pode ser, você desenvolve um tumor no estômago. O câncer no colo, principalmente no reto, uma colite maltratada. Você está tomando muito remédio, muita coisa. A imunidade inata não dá conta disso e você desenvolve um tumor. Hepatite B, hepatite C, muito tempo com aquela doença. Você vai desenvolver, provavelmente, um câncer disso. Sinosite, renite, bronquite, pode desenvolver um tumor no pulmão. Então, uma inflamação não tratada pode desencadear um tumor. Isso aqui é sim, tipo, tirar o óculos. Isso aqui não é nada de tentar te assustar. É tentar te alertar sobre essa inflamação, essa renite que você tem há muito tempo, essa colite, essa diverticulite, essa gastrite, que você toma um monte de remédio químico e nós não temos solução, hoje, infelizmente, plausível para doença crônica na medicina alopática. Mas quero te dar uma boa notícia. Existe um tratamento natural para tudo isso que eu falei para você agora. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Vou ficando por aqui. Vou deixar embaixo aqui o link das nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, o nosso site, tudo direitinho aqui embaixo. Também vou deixar o link do livro Curas Extraordinárias, que é o nosso manual para mais de 90 tipos de doença. Muito prático. Você vai lá ver hepatite, sinusite, trigomagastrite, varíze, e vai ter um tratamento natural específico para você. Vale a pena você conferir. O link está aqui embaixo. Tudo certo? Existe um perigo das inflamações crônicas que não são tratadas, que você tem que ficar ligado se não desenvolveu um tumor. Ninguém te falou isso, mas sou obrigado a te falar, tá bom? Fique com Deus e até uma próxima.